Então, eu em particular não poderia deixar de usar a palavra justamente nessa semana tão especial para muita gente, para nós. Então, eu, no último sábado, nós estivemos lá em Petrolina e Juazeiro. Hoje, foi calculado mais ou menos 50 mil pessoas, foi um grande movimento com concentração lá em Petrolina, na Praça da Matriz, depois fomos lá para Juazeiro, onde encerrou o evento. Preocupação dos movimentos sociais em relação ao processo eleitoral. Que, para muitos, é preocupante, para outros, nem tanto. Então, eu acho que é um momento muito especial que nós, brasileiros, devemos estar tendo uma visão mais profunda a respeito dos destinos do nosso país. E essas duas semanas, a semana passada e essa especial, os meios de comunicação, a internet, deu muita ênfase a algumas questões, falas e atitudes. Então, é bom que se faça uma avaliação profunda a respeito do que a língua propaga e as ações também. Essa eleição talvez seja uma eleição muito diferente, onde está em jogo a nossa democracia. É só ver o que está acontecendo nos meios de comunicação, na televisão, como é que os dois candidatos se comportam quando eles falam nos meios de comunicação em relação ao possível governo de cada um. É só fazer uma avaliação. Qual o estilo de cada um, dos dois? Qual o preparo para governar o país, entre um e outro? É bom se fazer essa avaliação. Sem revanchismo, sem levar em consideração a questão política, partidária, mas fazer essa avaliação, ela é muito importante. Então, a quem interessa a eleição de um e do outro? Nós vimos que foi inseminado, foi distribuído muitas informações, que, infelizmente, é triste, porque uma eleição que poderá estar definindo os destinos de um povo, onde a inverdade, as mentiras que são propagadas por grupos interessados, e nós vimos aí o WhatsApp, o que foi que um grupo de empresários fez, inseminando, porque antigamente diziam que nós, da esquerda do PT, éramos quem provocava as coisas ruins no país, né? Quem fazia medo às pessoas. Mas o que nós estamos vendo é totalmente o contrário. É o PT paz e amor e o outro causando terror. Então, é bom que a gente não esqueça disso. E cometendo crime no processo eleitoral, inclusive, quando se afronta a justiça no Brasil, o TSE, que há muitos anos vem acompanhando esse processo eleitoral através das urnas eletrônicas, e hoje, justamente, quem está à frente, entre aspas, das pesquisas, ele acha que a urna eletrônica está lhe prejudicando. Então, é preocupante isso. Como é que o cara já se sente quase o presidente e ele mesmo propaga que a urna eletrônica está lhe traindo? Então, façamos uma reflexão em relação a isso. A outra coisa é que o financiamento de empresas para a campanha eleitoral foi banido. Hoje é crime, mas está acontecendo. Mas eu gostaria... Eu já fiz essa leitura aqui, um pequeno trechinho do livro de Provérbios, e gostaria de ler mais uma vez, para a gente perceber o valor da língua, da propagação daquilo que a gente fala. A verdade do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho, preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo, antes da queda. Melhor é ter respeito, humilde entre os oprimidos, do que partilhar desejos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Infeliz é aquele que confia no Senhor. Aí diz o seguinte, O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio, promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigos aos insensatos. Então, é o seguinte, o que foi que nós estamos vendo aí no meio de comunicação? A fala do filho do candidato Jair Bolsonaro, em relação ao STF. Então, aquele afronto, e nós deveríamos, nós, formadores de opinião, representantes da sociedade, deveríamos estar dialogando sobre isso, e sobre outras questões. Porque se o STF, naquela fala dele, está sendo desrespeitado, num possível governo, quem é que vai ditar as regras? Quem é? São pessoas? São figuras? E como é que fica isso? Porque quando pessoas ditam as regras, as questões acontecem de acordo com o interesse, com a força física, ou a capacidade de inteligência, é quem vai prevalecer. Mas, quando a gente desrespeita aquilo que é balizador social, que são as leis, a gente está dizendo que quem vai mandar somos nós. Então, aquela fala é uma tremenda falta de respeito com as instituições e as pessoas. Então, nós estamos vivendo esse período de turbulência nesse processo eleitoral. Nós nunca enfrentamos uma situação igual a essa. E quem está conturbando o processo eleitoral não somos nós. Não é o Fernando Haddad, não é o PT. É o outro lado. Então, é bom a gente fazer uma avaliação em relação a isso. Parabenizar, seu presidente, o prefeito Roberto Carlos, pelaquela pelaquela obra que ele fez, a obra religiosa, que esses dias, essas semanas eu passando, estava tendo culto lá e domingo agora esse fim de semana estava tendo missa, né, em virtude do calor, aí os pastores iam pregar o culto lá e agora foi o padre fazendo as missas naquela obra tão importante que é a obra que o prefeito Roberto Carlos fez para todos nós religiosos, né, poder desfrutar daquele local porque no tempo de calor ali eu estava olhando a missa ali e o vento passando todo mundo tranquilo porque eu tenho certeza sendo na igreja estaria nesse momento de verão muito quente então é uma obra importante que é a via sacra para o nosso município para os encontros religiosos então não posso deixar de parabenizar o prefeito Roberto Carlos por essa ideia essa ideia brilhante para o nosso município de Antônio Gonçalves e relembrando as políticas a política de presidente que está chegando aí o que está acontecendo é que o povo está querendo mudança e então é muito complicado quando o povo quer mudança não está mais confiando na política porque ouvimos as denúncias de um candidato para o outro ver o que passa sobre o Bolsonaro o que o filho dele falou então muitas coisas não estão sendo dando a vista porque realmente o povo quer mudança porque o povo quer mudança então cabe a nós aceitar a mudança e tomar a Deus que não seja o que estão dizendo que ele vai ser porque o povo realmente não está dando ouvido nas denúncias se é verdade ou é inverdade o povo vai votar em Bolsonaro a eleição foi decidida a gente sabemos que a eleição é domingo mas tudo diga que o Bolsonaro será o presidente da república pelas pesquisas que aí está só quero dizer o seguinte espero que o que está acontecendo não seja verdade do que estão falando sobre o Bolsonaro mas o povo está querendo mudança grande grande culpado nisso também vereador Jurandir o PT é grande culpado vou dizer por que porque na hora que o ex-presidente Lula teve a chance de reconhecer que não precisava sair um candidato do PT na chapa ele não reconheceu era o momento de ele ter dado apoio ao Ciro Gomes e ele o ego por dizer o seguinte é o PT na cabeça acontecer o que está acontecendo a eleição está sendo decidida nesse momento se ele dar apoio ao Ciro Gomes eu tenho certeza que a política talvez estaria sendo tomada um rumo diferente a gente temos que saber recuar saber reconhecer uma derrota que possa também nessa derrota a gente tentar fazer uma vitória quando ele tivesse dado apoio ao Ciro Gomes quando procurou ele duas ou três vezes com certeza hoje meu voto complicado porque como é que eu posso eu sou filho de Antônio Gonçalves como é que eu posso votar na sigla do PT que passou 12 anos e Antônio Gonçalves nada fez sou filho de Antônio Gonçalves usando minha terra aí muitos não me cobravam mas o candidato do PT teve a maioria dos votos em Antônio Gonçalves não a democracia é essa estou falando por mim por minha pessoa não é justo eu passar na missão ver lá o asfalto na missão sendo feito os nossos ruas de Cão Formoso tudo sendo asfaltada e nosso asfalto de mais de 40 anos a 50 anos nessa situação que aí está aonde o prefeito tenta atavar o buraco quando tapa dá chuva e a liga não segura mais solta então me dói muito vereador então eu como gostar muito de minha terra do meu município eu fico complicado então meu voto ainda vai ser direcionado a sair Bolsonaro por isso justifique seu voto vereador justifique quais os motivos para votar nele tem que ter motivo eu falei a motivo quando o presidente Lula não reconheceu o Ciro Gomes para ser o candidato dele ele reconheceu a derrota dele a decisão do PT diz respeito ao PT quem toma a decisão são as líderes do PT então eu estou entendendo eu não estou falando vereador estou entendendo só estou falando o seguinte que a decisão foi tomada errada e o Bolsonaro é o presidente do Brasil vai ser formado portanto que nós temos o melhor candidato é não que o povo não o melhor candidato é que a urna ganha aqui eu tanto eu tanto o presidente não critiquei aqui o o candidato do PT o o o que gosta ele não ganhou eu reconheço a vitória dele então mostra que ele foi melhor ele ganhou nas urnas ele é o melhor eu sou desse jeito é a soberania do voto se o Rui Costa ganhou porque ele foi o melhor eu reconheço ele foi o melhor para a maioria estou cobrando de mim porque eu queria mais mais empenho dele no nosso município de Antônio Gonçalves nosso município de Antônio Gonçalves é abandonado nós temos que reconhecer isso é verdade um município com arrecadação baixa só sobrevive do FPM e está aí desamparado a um asfalto que ele foi prometer e não cumpriu e sai jogando para fazer gosto dos deputados o AIB para fazer política que é o famoso ou asfaltando que é o famoso em peso chega na missão está asfaltando a missão a Antônio Gonçalves é uma cidade nada desmerecendo os postos que é um povoado que é distrito nem a missão que é distrito mas nossa cidade merece sim o investimento do governo então eu espero que a partir de 1º de janeiro seu presidente que ele assuma a presidência do Brasil e que não seja verdade o que está dizendo que ele é porque se ele for também ele vai ser cassado porque a soberania nossa é democracia estamos lá com a Câmara dos Deputados e a nossa e o nosso congresso que é o congresso a gente tem que fazer política e fazer com amor né democracia está aí cada um vai votar no seu política igual ao time cada um veste sua camisa né e deixar a democracia deixar que as pessoas votem naquilo que está no coração mas eu quero hoje justificar a minha ausência na última sessão ter muito cuidado e não queria perder durante esse mandato nenhuma sessão mas domingo ou na terça-feira fui obrigado porque uma senhora precisava de uma consulta na terça-feira e teve que sacrificar por meio de um pedido dessa senhora para uma consulta em Juazeiro consulta muito difícil e nós conseguimos na terça-feira e dizer que falar sobre a votação eu falei aqui nessa tribuna que não ia pedir voto aos cristãos a qual eu faço parte respeitando o candidato que tinha o candidato da igreja que foi eleito o Alex o Alex e o Samuel e Deus me honrou não precisei pessoas que me ligaram foram até minha residência pedir chapinha do meu deputado e Deus me deu graça para dizer para eles voto no candidato da igreja voto no candidato da igreja o meu candidato graças a Deus falou para mim um homem ético que é Isaac aprender a gostar daquele camarada a política está pesando de gente verdadeira gente que gosta de trabalhar Isaac tem demonstrado isso com a sua vida duas vezes prefeito de Juazeiro e colocando o camarada que trabalhava na churrascaria para ele o Paulo Bonfim que mantém ainda a sua humildade em conversa com ele na semana passada ele disse que isso é passageiro e vai manter a humildade dele né o poder eterno é só o poder de Deus então ele abriu uma parceria Isaac abriu uma parceria juntamente com Roberto Carlos em Juazeiro na questão da saúde que tem ajudado 80% esse município não é fácil a pessoa sair daqui para Salvador para fazer uma ressonância né é desgastante você sair daqui para Salvador 3 horas e meia 4 horas num carro e enquanto você sai daqui para Juazeiro uma hora uma hora e vinte então segunda terça quarta quinta sexta fui parar no sábado e mesmo assim ainda teve que levar outro rapaz no centro de recuperação que me acordou às quatro da manhã então é esse trabalho que Deus tem colocado no meu coração é tem pessoas como eu vou citar ele disse pedir para falar o nome o filho do Zé Mineiro que tem um ano e dois meses precisando a ressonância a tomografia e já foi feito esse procedimento então esse é o trabalho nosso então quando Isaac me pediu ele disse Sérgio eu não preciso brigar por voto está enfrentando todo mundo não se tiver dois se tiver três vai ser de coração e graças a Deus teve a votação eu e a nobre colega a vereadora Célia né abraçamos essa causa e saiu trezentos e vinte e quatro votos né Célia hã? trezentos e cinquenta e seis graças a Deus né trezentos e cinquenta e seis votos os votos de Roberto e Isaac já vai ser contabilizado agora pela questão que ele já ganhou também no tribunal e breve será corrigido em todos os sites a votação que você crie que não sai e meia guerra também que quando estava aí ah o deputado Sérgio Santos é ficha suja roubou não sei o que mas mesmo assim as pessoas que nós prestamos favor chegava lá e dizia tá aqui e deu tudo certo ao contrário né que eu não quero nem acreditar mas me disseram que pessoas que chegavam nos órgãos públicos aí e disseram que se as pessoas não votarem ia perder o emprego eu não quero jamais nem acreditar nisso porque não pode isso não pode acontecer e o gestor que aí está Roberto ele não tem esse perfil de perseguição até o exato momento eu não tenho ele como perseguidor a não ser que mude mas até o exato momento eu não tenho ele como esse perfil né cada um tem cada um votou né como a família mesmo nosso amigo Robinho teve que votar no Mário Galinho o primo dele no primo dele e o cara pegou e votou a família votou então eu acho que tem que ser respeitado gente a família votou 33 votos foi 36 né mas a família é uma família boa uma família de caráter de pessoas boas pessoas que contribuem com esse município e chegaram lá e confiaram se meu tio ou meu primo não fizer esse candidato o Isaac perdeu meu voto porque eu vou eu vou votar contra a minha família então eu acho assim eu acho que cada um bananeira eu deixei bem claro que eu só ia em bananeira pedir os votos na última eleição eu tive 64 votos lá eu fiz a reunião em bananeira e disse eu sou há seis meses atrás da eleição eu só venho aqui pedir voto de vocês se eu conseguir a água e o projeto foi protocolado está na mesa do governo o projeto é 320 mil tem umas coisinhas que dependem do município a gente tem até que conversar em particular ali do prefeito né não vou estar aqui explanando para depois dizer que eu estou falando demais é homem bomba é homem não sei o que então eu quero eu quero ser maleável nas coisas e chegou o tempo da eleição eu não consegui a água então eu não fui lá pedir votos disseram ele só teve cinco votos lá quem votou em mim lá eu nem lá nem na bananeira nem na bananeira deixa eu dizer eu não andei lá pedindo votos e agora na eleição eu fui na casa do Chimba a mãe de Chimba disse que pesava falar comigo eu fui lá só queria só que você me desse eu lhe chamei para lhe dar só um abraço e peguei meu carro e disse não pedir voto a ninguém eu desafio o morador de bananeiras eu pedir voto saiu cinco votos lá disse não o Céu de Santa Gros só tem cinco votos na bananeira vamos para a eleição agora para nós ver de municipal para ver quantos votos vamos ter porque graças a Deus vamos conseguir a água a questão de detalhes que está faltando graças a Deus ao meu governador Rui Costa que cumpri briga aqui vocês sabem que eu me declarei aqui muito antes sendo PMDB mas gosto de Rui Costa porque é um cara que é família é um cara que fala da família e família para mim é prioridade e Rui Costa tem demonstrado esse trabalho então é questão de detalhes breve estaremos inaugurando a água de bananeira a adutora de cajazeira que vai levar essa água para bananeira e os moradores de bananeira vão receber uma água de qualidade porque merece merece a comunidade quilombola prioridade do governo federal e tem muitas obras ainda conversando ontem com o nosso deputado federal Isaac já falou comigo né e eu tenho certeza sério que ontem na fala ele falou que vai honrar vai nos honrar graças a Deus né tenho certeza que Isaac ele deixará sua marca no caldeirão do mulato caldeirão do mulato será marcado por Isaac Isaac Carvalho o vaqueiro o vaqueiro que vai sentar lá na câmara federal então o trabalho continua vou continuar fazendo essa política graças a Deus agora meu carro não sei se é ambulância ou que é mais né só de tomografia e reação nossa agora são 13 há pessoas que pessoas que iam vender até a geladeira e eu disse você não vai vender essa geladeira coisa nenhuma e corta essa geladeira e no outro dia liguei contato foi feito o exame senhor do bom fim atendi duas pessoas as pessoas disseram não pode ser eu digo pode sim é um ser humano fui em bom fim o nosso amigo Laica Ivan Silva que você sabe graças a Deus deu uma ajuda boa pra ele é de bom fim mas tem que ajudar né ser humano então é esse o meu trabalho vou continuar desse jeito meu perfil cabe a Deus me julgar julgar a forma que eu faço política mas eu entendo que a política se faz com respeito com ética e com trabalho e Deus eu peço a Deus que ele me ajude chegar até o último dia desse pleito meu e se for da vontade dele eu não sei o que vai acontecer nós não sabemos até agora o exato momento quem vai ser o candidato futuro né Deus vai escolher o melhor porque você forma uma estrutura todinha em cima do candidato automaticamente quando aquele candidato diz que não é candidato e coloca outro toda estrutura cai aí você vai ter que formar outra estrutura em cima daquele outro candidato então até o exato momento ninguém sabe eu acho não sei se está cedo é o segundo tempo mas estou esperando ainda para saber quem vai ser os candidatos e vamos ver aí o que vai acontecer porque o futuro pertence a Deus essas são minhas palavras muito obrigado eu estive lá na secretaria e aí me falaram que nós temos aí as cirurgias de catarata quem tiver alguém mandar procurar né você vê a dificuldade qualquer cirurgia de catarata hoje é cinco mil reais né e está aí pelo está vendo o governo quem souber de alguém que avise que não é fácil né você ficar cego tendo como enxergar a palavra continua franqueada olha ninguém quer não eu quero dizer a vocês eu tenho aqui o o meu vice-presidente né ele ele fala assim com que a gente tem orgulho de dizer assim o candidato a prefeito vai ser quem o Ivan Silva lá no Bonfim aí o cara diz o Ivan Silva é o Ivan Silva é o cara honesto é um cara que sempre esteve defendendo o município a vida toda não é assim que a gente diz para ter um candidato aí nós temos o Bolsonaro eu não quero eu o seguinte qualquer um pode votar que o cara não veste não fala de qualidade só fala de defeito aí ele diz que não falou as coisas chega lá pedindo desculpa né ele vota vem pedir desculpa ele filho então o seguinte a esperança para nós não é boa quem torcer se ele ganhar fazer um bom trabalho agora comparando com os outros eu fico sem entender o porquê aonde ele chegou aí é porque diz assim é porque desacreditaram desacreditaram todo mundo só tinha ele para investir então eu seguindo quero dizer a vocês que domingo oito horas estou dando o meu voto né o cara diz ah porque vai ganhar com vinte milhões eu digo ele pode ganhar com trinta não ganha com o meu voto 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 não ganha com o meu voto